Já são cinco dias de uma angústia que parece não ter fim. Lohane não consegue mais encontrar palavras para descrever o desespero de não saber onde estão as filhas e a mãe dela. Eu prefiro manter firme e ter fé que tem um Deus olhando e cuidando delas e que ele, no tempo dele, vai trazê-las de volta do que entrar em desespero. Porque se eu entrar em desespero, quem vai atrás delas por mim? Dona Tasmania e as netas de 6 e 11 anos desapareceram no dia 30 de março, sem levar roupas e nem documentos. Na última quarta-feira, antes das 11 horas da manhã, a Lohane trouxe a mãe e as duas filhas aqui para a porta desse supermercado, que fica na região central aqui de Anápolis. Para ser mais exato, o local fica bem ao lado da estação central de ônibus aqui da cidade. O combinado era que a Lohane voltasse meia hora depois para buscar as três no mesmo local que ela havia deixado. A Lohane saiu daqui e foi resolver algumas coisas. Meia hora depois, ela volta aqui para a porta do supermercado. Mas nem a mãe e nem as duas meninas estavam aqui. A Lohane, então, decidiu esperar um pouco mais. Mesmo assim, as três não apareceram. Agora, o que causou estranheza para a Lohane é que a mãe não havia levado o celular. O celular estava caído no canto da porta. Então, eu não sei se na hora de descer o telefone caiu por lá ou se ela deixou de propósito para a gente não ligar e não perceber. Porque não dá para saber a intenção de uma pessoa que saiu bem de casa e acontece uma situação dessa. Dona Tasmânia já sumiu uma vez no ano passado. Na época, ela passou dois dias desaparecida. A filha diz que depois disso, ela se negou a fazer o tratamento para a depressão. Mas, recentemente, por causa da morte de um parente, Dona Tasmânia estava muito triste. Lohane conta ainda que a mãe não dava sinais de que estava passando por algum problema e que sumiria outra vez. Ela teve uma crise depressiva após o Covid. E após o falecimento de um ente muito querido dela, a gente percebeu que ela ficou um pouco mais abalada. E daí, ela foi ficando trancada dentro de casa, não queria conversar com ninguém, só triste pelos cantos, abatida. E aí, um dia, do nada, ela entregou a chave para o meu irmão, falou que ia na vizinha. E da vizinha, ela sumiu. Ela nem passou pela vizinha. Lohane diz que as filhas foram praticamente criadas pela avó. E por isso, as duas meninas têm total confiança na Dona Tasmânia. Na verdade, eu acho que ela é a primeira mãe, porque ela passa mais tempo com as meninas do que eu. Porque eu trabalhando o dia todo, era ela que levava na escola, era ela que levava para o balé, ela era que levava para um cursinho, para qualquer coisa que precisava fazer, para passear. O contato maior da vida das meninas inteira foi com ela. Lohane diz que desde que as três desapareceram, que a família não parou de tentar encontrá-las. As buscas estão sendo feitas pelos bombeiros, com o auxílio de cães farejadores. E são concentradas em Goianápolis, porque foi aqui que a Dona Tasmânia foi encontrada na última vez que sumiu. E foi aqui também que encontraram, na quinta-feira passada, embalagens vazias de alimentos e cabelos que podem ser da avó das meninas. Lohane gravou um vídeo pedindo ajuda para encontrar as filhas e também a mãe. Tem que ver qualquer coisa, achar que a pessoa é suspeita, dar um jeito de imobilizar, de parar elas em algum lugar, chamar o 190, porque a gente, como a gente não é daqui da região de Goianápolis, a gente demora um pouco mais. A polícia está sabendo, o corpo de bombeiros, o juizado de menor. A família não tem parentes ou amigos em Goianápolis. Durante as buscas, Lohane está recebendo apoio de amigos no distrito de Marinápolis, ao lado de Teresópolis. Bom, a nossa equipe parou aqui, bem na rodovia, porque como hoje é domingo, as buscas pelos bombeiros foram suspensas. Mesmo assim, a Lohane e a família, eles continuam atrás. A Lohane já percorreu praticamente todas as chacras aqui, próximo da entrada de Goianápolis. E vocês não vão parar, vocês começaram esse trabalho cedo e inclusive vão até a noite para tentar alguma informação. Isso, a gente vai aproveitar que hoje a cidade é mais vazia, então quem está na rua está. E aí a gente vai continuar procurando, porque como o corpo de bombeiros hoje não pode ajudar a gente, e a polícia até agora não teve nenhuma resposta para a gente, a gente vai continuar procurando.